Eu sou apaixonado, eu sou desesperado Tenho mais tempo assim no céu, sei que já é madrugada E meu sono que não vem, sei que a que me convém Saia-se com tanta estrada, conversando com o assunto Vai contrato ser alguém, será que me convém Não tudo acaba entendendo nada Se ontem eu vim lá passei, saudade me apetou, mas não paguei Minhas mãos brudaram firme de um volante, eu já passei É a questão que no destino, hoje na realidade E sufocando a saudade, aquela senhora que eu fui deixando atrás É que esse meu deslativo, é uma mulher igualmente Amor diferente, olhar de seu crente É um voz que me deu e me satisfaz Amor diferente, olhar de seu crente Amor diferente, olhar de seu crente